Ouça agora Crônicas da Paisagem, com Jorge Herman falando sobre a cultura do meio ambiente. Esta crônica vai ser meio curtinha, porque não vai ser fácil aturar essa música por muito tempo. Não pela música do filme Titanic, que é bela, mas pela forma como ela está sendo tocada. Bom, eu pretendo ir até o fim, espero que vocês consigam também. Bom, como a música, que é interpretada dessa forma horrenda aqui onde vivo, tem um lugar belo chamado Lagoa do Violão, que anda perdendo a harmonia de tão mal tocada que é. Bem como essa flauta aí, destroçando o Titanic. A Lagoa do Violão é parte indissociável de todos. Está bem no coração da cidade e é uma oportunidade única de harmonizar o mundo natural e urbano. Só que, não. Quem puder, dá um pulinho lá para olhar. Andam dizendo por aí, mas só para quem quiser acreditar que a água da Lagoa está mais limpa. Mas não é o que parece. Olhe você mesmo. Ou então cheire. Quando você vier, também dê uma olhada nas aves. Tem garça e tem biguá. Antes tinha taquarinhas no meio da Lagoa que serviam de puleiro para eles. E era uma bela ideia, porque de dia as taquarinhas ficavam pretas de biguá e de noite branquinhas de garças. E as pessoas se encantavam com aquilo. Mas não tem mais taquarinha. Em compensação, tem banco de areia. Em toda a volta da Lagoa. E as garças caminham à vontade por ali, bem pertinho da gente. Viraram até atração turística. Os biguás também não se apertaram. Andam agora empuleirados nos postes de luz e volta e meia defecam lá de cima, deixando a calçada branquinha. Chega a ser bacana de ver. Numa ponta da Lagoa tem duas praças. Uma não tem árvore, mas tem brinquedo. A outra que tem árvore um dia teve brinquedo, mas em compensação não tem mais. Deve ser para o pessoal ter mais de uma opção. Mas o mais interessante dessa desafinação toda são as margens. Faz um tempo, teve gente reclamando que a Lagoa tinha muito aguapé e bicho. Aí encontraram a solução. Sumiram com os aguapés. Ficou um espelho. Aí a Lagoa começou a ficar meio estranha. Sumiram as marrequinhas, as galinholas, os ratões do banhado e os outros bichos aí que sentiram a falta do aguapé. E as margens começaram a desbarrancar, porque também sentiram a falta do aguapé, que servia de proteção. Mas chega a ser bonito de se ver. Tem um monte de árvore inclinada se debruçando para o lado da lagoa. Tem pequena, tem grande, de todo tipo. E a gente fica só imaginando quando é que vão despencar para dentro da lagoa. Vai ser um espetáculo bizarro. Mas vai que tem alguém que goste, né? Até a calçada já anda se abrindo por causa da água, que bate de mansinho na margem, como quem não quer nada. Mas é um problemão que não vai ser fácil de resolver. Em compensação, pode ser um belo objeto de estudo. Sim, um objeto de estudo urbanístico, de como não se faz para cuidar de uma paisagem urbana. Algumas cidades, como o Torres, têm natureza privilegiada, mas desafiram tanto a melodia de suas paisagens que não precisavam de plano diretor, mas sim de um plano de manejo. Por fim, eu quero muito fazer uma denúncia. É sobre o sujeito que está agredindo a flauta desde o início desse programa. A denúncia é que ele não faz isso sem querer. Mas por que que é? E não é recalque, não. Ele chama-se Matt Mulholland. Um baita cantor, multi-instrumentista, arranjador e meio humorista. Hoje, infelizmente, ele resolveu nos atacar, digo, acompanhar, executando, literalmente, a música do tema Titanic, composta por James Horner. Esta é mais uma Crônica das Paisagens, que nesse episódio falou da Lagoa do Violão no coração de Torres. No programa da semana que vem, vou ver se a gente arranja um flautista um pouquinho melhor. Então é isso, pessoal. Agradeço a Cultural FM, a parceira de todas as artes, e ao amigo José Newton Teixeira pela paciência. Para mim já deu. Estou me largando, tá? Tchau, tchau!